Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham tido um dia maravilhoso. Gente, muito obrigado. Hoje o primeiro vídeo aqui do Expresso Conservador gravado no nosso próprio estúdio. Graças a Deus e a vocês que contribuíram, que incentivaram, estamos com o nosso estúdio funcionando, tá bem? Graças a Deus. Estamos aqui para trazer notícias, estamos aqui para melhorar o conteúdo que já vínhamos trazendo, estamos aqui para trazer o melhor para vocês, tá certo? Então, muito obrigado de coração. As notícias que eu queria dar aqui seriam notícias melhores, mas eu procurei ontem, eu fiz um vídeo para o Daniel Barros, procurei hoje as informações, o porquê do interesse, porque não é à toa que a China, não é à toa que os Estados Unidos têm interesse no Afeganistão. Então, eu vou trazer para vocês algumas coisas que não se fala nas grandes mídias, pouco se mostra, tá? Então, vocês vão entender o porquê dessa bondade, dessa benignidade da China com o Talibã. Primeira notícia, por que a China sai ganhando com a volta do Talibã no Afeganistão? Templo Budista já foi em trave para projetos chineses no país, que possuem mega reservas de minérios. Aí você começa a entender. Olha quanto está o minério de ferro, por exemplo. Lá no Afeganistão tem uma abundância de minério de ferro e de qualidade, de boa qualidade, tá? Ministro de Relações Exteriores Chinês se encontrou com o Talibã em julho, como eu trouxe aqui algumas semanas atrás, para vocês entenderem que a China estava financiando, estava bancando o Talibã, tá bem? Enquanto milhares de afegãos fogem para o aeroporto, desesperados para sair do país depois da queda do governo e a vitória do Talibã, escavadeiras e operários se preparam para recomeçar o trabalho nas minas gigantes no interior. O Afeganistão, habitado por 38 milhões de pessoas, possui mega reservas de minérios, avaliadas entre 1 e 3 trilhões de dólares, incluindo o segundo maior depósito não explorado de cobre do mundo. Toda essa riqueza não passou desapercebida. Óbvio que não. Os Estados Unidos sabia, a China sabia, a Índia sabe. Todos aqueles países ali têm interesse, tá? Toda essa riqueza não passou desapercebida, não para a China, pelo menos. E fechou um contrato para exploração de cobre no país em 2008, quando o Afeganistão lutava para se reerguer economicamente. Mas os dividendos milionários nunca chegaram. Em 2013, o consórcio chinês, encarregado do projeto, tentou renegociar a concessão, alegando que o minério precisaria ser processado fora do país, com custo maior do que o estimado inicialmente. E por isso considerava justa uma redução no pagamento de royalties. Ou seja, eles já estavam querendo explorar, e agora vão explorar de verdade lá. O governo afegão negou, e o embrólio não acabou aí. Acontece que embaixo das reservas de cobre há um antigo templo budista, considerado uma relíquia arqueológica, e que obviamente vai ser destruído com o talibã no poder. Mesmo com a transferência de 2 mil objetos budistas para um museu em Cabu, a preocupação com a possível destruição do local não se dissipou, com várias discussões sobre os possíveis impactos da operação no sítio arqueológico, e as obras pararam. A história quase mudou em 2016, quando o talibã, é, o próprio talibã, anunciou que estava dando sinal verde para a China explorar as reservas de cobre. Agora vejam vocês, quem está chegando ao poder graças à incompetência de Joe Biden? Justamente o talibã. Como o grupo dominava apenas algumas áreas rurais e não ocupava o poder central, o anúncio não chegou a ser levado a sério. Nos bastidores, a impressão geral era que o governo do Afeganistão, então apoiado pelos Estados Unidos, dificilmente concordaria com iniciativas que poderiam beneficiar a China, potência rival da Casa Branca. O governo chinês nunca escondeu os esforços diplomáticos para manter boas relações com o talibã. Em julho deste ano, houve um encontro entre o ministro de Relações Internacionais da China, Wang Yi, com a Comissão de Assuntos Externos do Talibã, liderada por Abdul Ghani Baradar, na cidade de Tianjin. O resultado parece ter sido positivo para a China. O talibã nunca vai permitir o uso de força em atos cometidos em detrimento à China. Acreditamos que o Afeganistão deve desenvolver relações amistosas com países vizinhos, disse Baradar na ocasião. A China já reconheceu o novo governo afegão. Você vê que eles não perderam tempo em reconhecer, não perderam tempo em dar o status de governo aos terroristas do Talibã. Além de ter acesso aos depósitos minerais na região, que incluem reservas de ferro estimada em 420 bilhões de dólares e 81 bilhões de dólares de nióbio. Fora metais raros, cruciais para a indústria de ponta da China, que hoje sofre com os embargos americanos. Mas eles já estão buscando a saída, pertinho de casa, apoiando um governo terrorista. A China também pretende desenvolver a infraestrutura necessária para o Afeganistão entrar na nova Rota da Seda, megaprojeto mundial de construção de portos, estradas e ferrovias ligando três continentes, Ásia, África e Europa. Bancado pelo governo chinês situado entre a Ásia Central e o Oriente Médio, o Afeganistão ocupa uma posição estratégica nesse contexto. No passado, o país foi um ponto importante da rota comercial entre a Europa e a Ásia. Então vocês vejam, não é à toa que a China entrou nessa onda e apoiou o Talibã. Eles tentaram, de todo modo, fazer negócios com o governo afegão e não queria. Realmente não queria. Agora eles fizeram o quê? Vamos apoiar o Talibã. Talibã chegando ao poder. Nós vamos ter o nosso recurso mineral ampliado. Porque eles vão explorar. Vão pagar, sim, para o governo do Talibã. Mas será para quem? Justamente para os cabeças ali. E será muito pouco em vista do que eles vão explorar. Mas o pessoal do Talibã vai estar muito bem, vai estar rico. Vão receber. Quem vai sofrer? O povo. Vai ter o seu país devastado, seus recursos naturais explorados e não vão receber nada por isso. Apenas o Talibã vai receber e vai enriquecer com essa exploração, com esse contrato com a China. Então vocês entendem o porquê. Temos mais notícias aqui. Deixa eu só colocar aqui. Ficou um pouco para fora. Isso está 2010. 15 de 6 de 2010. Um estudo realizado por Afeganistão guarda grandes jazidas de minérios inexplorada. Um estudo realizado por geólogos norte-americanos confirmou que o Afeganistão possui quase um trilhão em reservas de minerais inexploradas, fora as que já estavam sendo exploradas. Essas reservas incluem ferro, cobre, ouro, nióbio, cobalto e lítio. Seriam suficientes para fazer do país um dos primeiros exportadores mundiais de minérios. Só as reservas de lítio encontradas seriam comparáveis às da Bolívia, país que tem as maiores jazidas do minério no mundo. A pesquisa foi feita por uma pequena equipe de geólogos e funcionários do Pentágono, que utilizou mapas e dados coletados durante a ocupação do Afeganistão pelo exército soviético, nos anos 80. Depois que as tropas da extinta União Soviética se retiraram daquele país, os geólogos afegãos esconderam os mapas para protegê-los, mantendo-os sob sigilo até a queda dos talibãs em 2001. Essas informações foram reveladas em janeiro deste ano pelo presidente afegão Hamid Karzai, mas só agora foram confirmadas pelos geólogos americanos que encontraram as reservas em 2004. Para Álvaro Crosta, professor de Geologia da Universidade Estadual de Campinas, a notícia deve ser vista como uma forma de os Estados Unidos buscarem auxílio ao Afeganistão numa ação político-social que viabilize o funcionamento do país e não foi feito. Tivemos aí dois governos, Obama, certo? E não foi feito nada disso. Eles apenas ocuparam o território, provavelmente extraindo ali por debaixo dos panos. E quem perdeu com isso? O povo do Afeganistão. E hoje cai nas mãos do Talibã, novamente, tá? Isso é realmente preocupante. Isso é de doer o coração ver as cenas que nós vimos, pessoas caindo, tá? De aviões em movimento, porque estavam grudadas na carenagem do avião. Onde já se viu isso, né? As cenas mais grotescas. Eu vi no filme chamado Guerra Mundial Z, onde os zumbis estavam ali agarrando na fuselagem do avião. É cenas chocantes. Lá no meu Twitter, se você for lá, arroba Daniel Barros 38, eu compartilhei algumas dessas cenas. É realmente revoltante, é realmente bizarro ver o que estava acontecendo. Pois o povo prefere arriscar morrer tentando fugir do que ficar vivendo sobre o auspício do Talibã. Que é um grupo fundamentalista religioso e que vai ao extremo. Então, eles já conviveram com isso e morrem de medo de conviver de novo. Com certeza, pelos próximos tempos aí, vai estourar guerra civil no Afeganistão. Porque há pessoas ainda que amam a liberdade. Há pessoas que querem viver numa democracia. Querem viver a pessoa tendo a opção, a escolha do que fazer da vida. Não ser obrigado pelo Talibã não viver como escravo para o Talibã. Então, podem aguardar. Nos próximos anos, teremos guerra civil, destruição do país, terrorismo. Tudo isso vai acontecer, infelizmente. Para quem gosta, para quem lê a Bíblia, sabe que isso já está previsto na Bíblia. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. E é o que nós temos visto constantemente no mundo. Mas ainda não vai ser o fim. Porque a Bíblia fala, não será o fim. Agora, quando nós ouvirmos que o mundo está em paz, aí sim, aí devemos nos preocupar, porque vai vir uma destruição repentina. Tá certo? Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Tchau. Tchau.